E hoje, iremos reagir ao rap de Rissuca e Orochimaru, a mira da psicopatia de VGP. Então, bora lá! Aqui quem fala é a dama, quem fala é o vagabinho, bora lá gente, pra mais um vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e fiquem ligadas aí as novas vídeos que a gente tá postando aí no canal todos os dias. Isso aí, então sininho ativado, belezinha? E segue a gente lá nas redes sociais, lá como o Instagram, vem fazer parte do grupo do WhatsApp, Discord, entendeu? E vem participar com a gente aqui na Nimo, esse react tá sendo feito na Nimo, mano, então não perca tempo, belezinha? Não perca. Então é isso aí, mano. Sem muitas delongas, bora lá pro rap e depois a gente troca uma ideia sobre, belezinha? Então, bora lá! Ah, monsocau,ここ de実験している jitsuha. Sono masaka, uroufushi no jutsu desu yo. Insanidade, mente deturpada, chamam de longo convívio da serpente, pra fio de conduta, sou vaga fiada, do tipo que arranca as cabeças no dente, eu sou quem defende a libertação. Implementação, transplante da vida, da qual luz impõe é uma limitação, pra quem sabe ou não ter uma morte sofrida, sou do tipo que se eu quero eu posso, nada vai poder me deter. A humanidade na falha é predestinada a sofrer, sou criador do meu destino e nesse prazo caminho, sabedoria é nossa chave nação de reverter. Sou solidário e nada para minha persuasão, faço escondimento que revela seu coração, nada me deixa mais hostil do que sua rejeição, arrepiante, semplante, sou causador de aflição. A eternidade e a sua beleza, conflita esperança do que me alimenta, o tempo limite que temos em vida, minha ideologia se termo afugenta. A vida se torna ainda mais suculenta, quando se abusa da proibição, a longevidade não me complementa, o poder me fomenta, é minha sedução. Vora, eu encontrava as horas naquele laboratório, preparando o repertório pra sanar a dúvida eterna, a vida como ela só tem, a busca pela evolução, imagina que grande salto, segredo da vida eterna, um passo mal, eu que a perna não pode me preocupar com a minha nova aparência, meus limites se romperam, eu não quero viver no solo, prefiro mostrar minha força com chinúpes que também se corromperam. Amém, louco! Ok... ...tokoro de... ...bóku ga Kirao yaru no wa... ...ari kai... Você quer saber como me tornei sombrio? Desde criança eu sou assim, meu sangue já era frio. Outra guerra tirou meus pais, minha mente se abriu. Não quis o mesmo destino de uma existência tão vil. Por isso quero saber, então preciso aprender! Todo conhecimento unige só a proibição. Então eu quero viver, e pra poder me manter. Troco de corpo como velho é minha renovação. Esse mundo anda muito sem graça, onde regras inibem a beleza. Abandonem tanta hipocrisia, então vou ensinar. Enxergar com clareza, já faz parte dessa natureza. Nada impede, só morte é o que sofra. Do terceiro Hokage, eu quis a cabeça. Sou eu que mando nessa... Manipulador, já prevejo seu fim. Egocêntrico e frio, terror das mentes fracas. Desejo obscuro, minha diversão é ver seu sofrimento. No fio das minhas cartas, surpresa chequei dentro desse baralho. Seu jogo de azar, você tirou coringa. Vou te dizimar, tipo estalo do Thanos. Ao som desse trap, no estilo da gringa. Minha obsessão, caçadores prodígios, mostrem seu talento. E eu deixo viver, sobre a mira da minha psicopatia. Assassino você depois de me entreter, Vê seu sangue correr, é minha terapia e a sua agonia. Reflete minha calma, essa é minha magia. Minha face sombria, carcaça vazia sem alma. Tente, escapa, minha presa. Neta, sombra, muita preta. É só minha natureza. Norte, snake, que não pensa. Tente, escapa, minha presa. Neta, sombra, muita preta. É só minha natureza. Norte, snake, que não pensa. Pesado. Mano, não dá. Que voz. Esse cara é um show. Essa música deveria ser mais contada como música do Orochimaru, né? Porque foi mais Orochimaru do que do Hisoka. O Hisoka, sei lá, uns dois trechinhos ali que eu ouvi falando do Hisoka e da história do Hisoka. Nossa, mas o cara tem uma voz. Nossa, ele vai falando assim em seguida sem parar. Nossa, não dá. VG é top, mano. VG já tem história já também, né, mano? O cara já tá bravo já. Cada vez ficando cada vez mais top, né? Porque, igual, a gente vai cada vez escutando raps diferentes dele e o cara sempre melhorando. É, evoluindo, né? Melhorando cada vez mais. Na verdade, isso daí tá certo, né? Mas isso aí dele é muito top, velho. Tá certo, tá certo, tá certinho, mano. Pode ter mais 0 a 10. Mano, não tem nem o que falar. Ixi, tá engasgou. 10. Vou morrer, morrer. Nossa, muito bom, nossa. Mano, dou 9. 9. Eu curti, mas... Mais o quê, Jéssica? Mais... É... É isso aí, mano. É isso aí. Eu curti, mas... É isso aí. Mano, tem que estar aqui no vídeo com a gente, galera. Não esquece, mano. Pera aí, galera. E, gente, não esquece de deixar o like. E esse vídeo foi indicado pelo... Wellington. Wellington. Valeu, Wellington. Nossa, Wellington, como sempre, surpreendendo a gente. Isso aí. Como sempre, galera. Muito top, que a gente gosta muito. E a gente bate bola, a gente coloca lá no carro pra gente ouvir e aqui em casa. Isso aí, mano. Então, ficou massa. Valeu, Wellington. Então, brigadão, mano, aí, ó. Então, o Wellington sempre tá com a gente nas lives aí. Então, vem fazer parte de você também lá na Animo aqui, ó. A descrição tá aqui embaixo. O link tá aqui na descrição. Belezinha, galera. E deixa aí nos comentários quem chegou até aqui. Bora, bora, beleza? Que aí eu vou saber que vocês assistiram, tá bom? E, mano, brigadão aí por todos, né? Obrigado, gente. O Wellington, como sempre, cara. Como sempre, como sempre. O Wellington aí, tá ligado? Tá com a gente nas lives. Então, vem fazer parte de você também, tá bom? Se você também quer mandar um vídeo aí, um react que vocês curtem muito pra gente tá reagindo aí, pode mandar aqui, ó, nos comentários que a gente vai atender vocês, tá bom? Isso aí. E pra quem chegou até aqui, mano, aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau.